Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Nessa terça-feira, 25 de agosto, a Cita promove, a partir das 19h, uma oficina sobre o tema Vencendo a Inadimplência, como não perder dinheiro com a inadimplência. O objetivo dessa oficina é auxiliar o empresário na estruturação de políticas para minimizar os impactos da inadimplência na sua empresa, visando pontos importantes como tendência para crédito, fatores que levam à inadimplência, política de análise de crédito, formas de cobrança, administração de crédito e tipos de dívida e formas de negociação. O requisito para participar da oficina é possuir mais de 18 anos e as inscrições são na Cita.